E aí pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para dar um oi para vocês e mostrar uma novidade. Olha que bonita a minha camisa, a camisa do meu amigo Guedes. Pessoal, quem puder dar uma moral, até me aproximar aqui, Rotas de São Paulo. Você que gosta do YouTube, gosta de ver umas novidades, meu amigo Guedes vai falar um pouco para vocês do canal dele. É isso aí galera, satisfação primeiramente, está aqui com o Lauro, super gente boa, atenciosa, dá aquela atenção para nós. E logo de antena, vamos dizer, quem vier aqui, dizer que foi, veio pelo nosso canal, Rotas de São Paulo, você vai ter uma desconta, não é não? Vai ter uma descontão, só falar aqui do Rotas de São Paulo, gente, olha, como patrocínio é da Dejelone, a camisa nova no pedaço, né? E o Guedes é uma gente boa, uma pessoa de muito respeito, é gente boa demais. Segue o canal dele, dá uma moral lá, interage, você pedir para ele fazer no meio da estrada, você fala assim, Guedes, dá um cabalo de pau no caminhão aí que eu quero ver. Também não é assim, hein? Também não, valeu gente, forte abraço a todos. É galera, vamos mostrar aqui um pouquinho da loja, Dejelone, as meninas aí no balcão, super atenciosa. Aí Guedes, olha as camisetas, olha aí, camiseta da Fatal. Isso aí galera, vamos mostrar um pouquinho da loja. É um aparato geral aqui, olha, é o masculino, é a Rock Soda, olha aqui, para passar o ano novo. Aí galera, olha. Tem vários modelos em bermuda, calça rasgadinha. Ô Guedes, você pode andar na roda assim? Eu gosto. Olha aí, olha, está pensando que aqui na Dejelone não vai passar fome não, só, e o feminino é uma imensidão gente, é isso aí. Aí galera, vou mostrar mais um pouquinho da loja para vocês, mais uma vez galera, reforçando aí, quem vier aqui pelo Rotas São Paulo. Pagar desconto. Pagar descontão, hein? Aqui tem o provador, sem a família, a provador aí, a vontade para vocês. Isso aí galera, olha aí. Valeu, olha nós aí. Valeu, Dejelone aqui, olha, está na camisa do Rotas aí, olha. Isso aí galera, um forte abraço, final de ano está chegando aí, olha. Aproveito, décimo terceiro galera. Aê, final de ano é sacola cheia, não é mesmo? É isso aí. Valeu. É galera, vocês sabem que o nosso canal Rotas São Paulo, ele é voltado para a estrada. A gente está viajando o inteiro de São Paulo aí, e assim como é possível, nós viajamos fora do estado, né galera? E nós estamos aqui na Dejelone, a Lu ali escolhendo alguma coisinha. O Lauro já passou por aqui, conversou com a gente, mas ele teve que sair para fazer aquele almoço qualificado. É isso aí galera. Mas nós estamos aqui fazendo essa parceria com ele, com o Lauro, com a loja Dejelone, entendeu? E o pessoal aí só para reforçar aí a galera, tá bom? O pessoal que vier aqui, dizer que veio para a Rota São Paulo, será bem-vindo em primeiro lugar. E terá o desconto aí, especial aí diretamente com o pessoal da loja. Tá bom galera? É isso aí. Obrigado, gratidão aí pelos seguidores aí, pelo vídeo, até o próximo vídeo. Um abraço, fui! E aí galera, trailer do alemão. Roda Oriente, aqui próximo aqui, o Adjelone, né? Que nós estamos aqui fazendo parceria. Comendo aqui um croissant. Nós estamos aqui conversando, batendo um papo. Quem estiver passando aqui no Brás, passa aqui, não esquece de passar. Fica aqui em frente, 518. Trailer do alemão e alemão, fala aí. É isso aí minha gente, boa tarde a todo mundo aí. Trailer do alemão, só chegar, hein? É isso aí.